Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, idosa denuncia estupra em Franca. Oito são presos em tribunal do crime em Jaboticabau. Idosa tenta espantar pernilongos e coloca fogo na casa. O homem quebra vidro de viatura da PM após ser preso. Tem ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! A Polícia Civil investiga a denúncia de um suposto estupro que teria ocorrido contra uma idosa de 65 anos na região da estação em Franca. A vítima saía de um baile quando foi abordada por um homem aparentando ter 35 anos. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima disse aos agentes que havia acabado de sair do baile quando foi abordada por um homem que a forçou a entrar em uma residência. Após adentrarem a casa, o homem teria forçado a vítima a manter relações sexuais contra sua vontade. Após o fato, a aposentada acionou a Polícia Militar. A Delegacia de Defesa da Mulher de Franca investiga o caso. Oito pessoas foram presas pela Polícia Militar em um tribunal do crime na tarde de ontem, no São José, em Jaboticabal. Uma denúncia anônima levou os PMs até o local. Populares acionaram a Polícia Militar após suspeitarem de uma movimentação estranha em uma residência. De acordo com a PM, ao chegar no local, os acusados tentaram fugir, sendo detidos na sequência. Ao todo, oito foram presos, sendo cinco de Jaboticabal e três de Ribeirão Preto. Em depoimento, os acusados confessaram o crime e disseram que estavam julgando um homem que tem uma dívida com o tráfico. Eles foram levados para a delegacia e presos em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso. Um incêndio destruiu, no final da tarde de ontem, uma residência de três cômodos no Jardim Aeroporto 2. As viaturas dos bombeiros foram acionadas depois que uma aposentada de 65 anos colocou fogo na casa após acender uma espécie de chumaço de pano para espantar os pernilongos. O marido tem 72 anos e estava nas proximidades quando viu a fumaça e correu para socorrer a esposa. O fogo atingiu o chão e depois tomou conta do quarto, sala e cozinha. A idosa ainda tentou apagar as chamas com uma mangueira, mas foi retirada do local. A equipe comandada pelo sargento Silva entrou em ação e conseguiu extinguir o fogo e fazer o rescaldo. Praticamente os três cômodos foram atingidos, a cozinha um pouco menos. Tudo foi destruído e o casal agora vai precisar de ajuda de vizinhos para reconstruir a vida. A ocorrência foi registrada e vai ser encaminhada para o quarto distrito policial. A seguir, homem quebra vidro de viatura da PM após ser preso. Tem ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um desocupado de 35 anos foi preso após se envolver em uma confusão com a própria família em Miguelópolis. De acordo com o registro e boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para atender o caso, onde a aposentada de 59 anos e a filha de 33 anos informaram que tinham sido expulsas de casa pelo agressor, que também é filho da mulher. O portão estava trancado com uma corrente e o autor recusava a entrada dos familiares. O homem se negou após diversas tentativas para abrir a casa e acompanhar os militares até a delegacia. Diante da situação, os policiais entraram no imóvel e ele foi detido, sendo necessário o uso de algemas. No trajeto da casa até a delegacia, furioso, o homem passou a desferir chutes e cabeçadas dentro da viatura e quebrou um dos vidros do compartimento de guarda-presos. Ele foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e violência doméstica e passará por audiência de custódia. Ninguém acertou as dezenas da Aquina, concurso 4.939 que acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 2.300.000 reais. As dezenas sorteadas foram 05, 12, 18, 44 e 69. A Loto Fácil Concurso 1795 teve 4 apostas ganhadoras de mais de 470.000 reais. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25. O Fique Sabendo termina aqui, fique ligado, vem aí o educador à entrevista. Amanhã volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá.